A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não, shake. Vou, 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 não é o que você pode. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou. Vou, vou, vou. Vou, 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 vou. 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 Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Aero, o que você usa? Aero, o que você usa? Aero, o que você usa? O que você usa? Aero, 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 aero, o que você usa? Aero, aero. Aero, aero. Aero, eu acho que vou. Aero, aero. Aero, aero. Aero, eu vou esperar para a pátria. Aham, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Isso é um dos. Aham. Aham. Aham, aham. 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 Ahoi. O bonerar que está novas. Super. Eu estou com o seu palco. E a minha casa está novas. Então vamos ver se o caminho. Oi. Oi.